Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu mostrarei como que eu fiz essa maquiagem aqui. Faz tempo que eu não faço uma maquiagem com o olho bem carregado assim pra vocês, né? Vou confessar que eu me desacostumei totalmente a usar um olho super pesado assim. Eu tô mais acostumado com a maquiagem mais básica, então mais básico ainda que é só um delineador. E essa maquiagem aqui, por incrível que pareça, tá super carregada pra mim, né? Mas aqui é um canal burocrático e tenho que atender a todos os gostos, né? A todas as pessoas que me assistem. Então hoje eu decidi fazer um tutorial usando sombras preta e marrom, como vocês verão no vídeo. O estilo da maquiagem, eu fiz uma maquiagem com a sombra um pouquinho mais puxada, como dá pra vocês perceberem aqui, né? E perceberão também durante o vídeo tutorial. E eu espero que vocês gostem. Como que eu fiz essa maquiagem é só continuar assistindo. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal